Além de comemorar os oito anos da APAC, a tarde desta sexta-feira também foi marcada pela inauguração da ampliação da nova estrutura administrativa da entidade. Estiveram no ato pessoas que acompanham a diretoria, assim como também aqueles que tiveram alguma contribuição com a obra. Nós estamos comemorando a inauguração de um novo espaço físico para o administrativo da instituição, porque até então nós tínhamos um espaço muito pequeno para os funcionários trabalharem. E com essa verba, que foi um recurso da vara criminal, a gente conseguiu fazer esse espaço. Ele ficou amplo, ele ficou agora mais atrativo e mais acolhedor para os funcionários, para os próprios recuperandos quando precisam estar conversando e para os nossos voluntários no dia a dia quando vem para a APAC. Foram oito meses até a conclusão da ampliação. A presidente conta que a mão de obra foi uma dificuldade. A obra não foi tão grande, mas como nós utilizamos também a mão de obra do DPEM, o que nos ajudou muitíssimo, o juiz liberou cinco homens ao longo da obra, então nós tivemos uma contratação pequena de mão de obra. A atual estrutura da APAC de Pato Branco consegue hoje acolher aproximadamente 50 homens. A presidente fala que o grande sonho é, quem sabe, ampliar a estrutura para chegar aí, pelo menos na casa dos 100 homens atendidos, de quem sabe, a APAC feminina. O nosso sonho é uma APAC muito maior para Pato Branco, porque Pato Branco merece. Então a gente sonha em construir uma APAC para uns 120 homens e por que não pensar numa APAC feminina para Pato Branco? É um sonho. A gente já conversou com muitas autoridades, empresários, eles já têm a nossa ideia, a nossa vontade de que isso aconteça. A FEBAC, ela preza muito para que isso aconteça e eu creio que num futuro próximo, e nós juntando com a comunidade, a sociedade em geral, que está sempre conosco, essa obra será possível num futuro muito próximo. E aí E aí E aí